Pois é, Astério, com relação a este caso do Arthur Gael, de apenas um mês, o bebê de apenas um mês, cujos pais, tanto o pai quanto a mãe, estão sendo acusados de terem cometido maus tratos contra a criança, inclusive existe também a possibilidade até de possíveis abusos sexuais. Quanto a isso, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima continua investigando o caso. Mas quem vai nos dar detalhes sobre isso é a própria delegada Carla Fabiola, que está à frente desse caso, que segundo ela aqui, ainda está sendo investigado. Os pais, inclusive, delegada mãe, pai, parentes, já foram ouvidos. E resta apenas aguardar agora o laudo, seria isso? Isso. As investigações ainda estão em andamento, os pais já foram interrogados, alguns parentes também já foram ouvidos, pessoas do hospital que atenderam a criança e estamos aguardando os laudos para encerrar as investigações. Agora, delegada, a maior dificuldade encontrada nessas investigações, há muito desencontro de informações quanto a isso? É, também tem essa situação, mas tudo está sendo investigado com a maior calma possível, porque é um caso bastante delicado e é um recém-nascido. Então, estamos investigando para que tudo seja solucionado. Essa possibilidade, inclusive, de abuso sexual também está sendo levantada? Tudo está sendo investigado, tanto os maus-tratos ou um suposto abuso, tudo vai ser investigado, está dando andamento. Tempo, mais ou menos? Sim, sigilo. O tempo? O inquérito tem que ser concluído até 30 dias. Então, isso ainda leva aí até o final desse mês, o início, até o meio desse mês que vem? Isso, isso mesmo. Obrigado, delegada. Está aí, portanto, a Estela, então, as informações da delegada Carla Fabiola, aguardar agora todo esse processo de inquérito policial e vamos ver no que essa situação vai dar. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta.